Então, há algum tempo atrás eu resolvi me atualizar, publicando alguns dos meus livros antigos numa plataforma digital chamada Watchpad. Pra quem não conhece, o Watchpad é um site que permite que qualquer pessoa poste, publique os seus livros de maneira gratuita dentro de uma plataforma digital. E já que eu tava começando a utilizar o site, e eu não sabia muito bem o que tava fazendo, já fazia algum tempo que eu não mexia com essa questão de postagens na internet, eu resolvi dar uma olhada nos livros que andavam fazendo sucesso por lá, pra saber o que eles tinham em comum, o que as autoras estavam fazendo, o que tava atraindo tanto a atenção nos leitores. Digamos que eu fiquei surpresa. Duas palavras? Romance abusivo. A quantidade de romances abusivos que eu achei dentro do Watchpad me deixou tonta, pra dizer o mínimo. Eu queria deixar claro desde o começo que eu não estou dizendo que todos os romances que existem no Watchpad tratam de casos de romance abusivo, tá? Também não tô dizendo que todos os livros que tem lá são ruins, porque isso seria uma generalização absurda. E gente, eu conheço muita gente que posta por lá, já li coisas muito boas, conheço pessoal que posta por lá, então não, não estou generalizando, ok? Tirem isso na cabeça de vocês. Estou falando aqui de casos isolados que formam um número um pouquinho preocupante. Também queria deixar estabelecido que eu acho muito legal que as novas gerações estejam escrevendo, lendo mais. Sites como o Watchpad provam que essa é uma geração que está consumindo mais a escrita. Só o Watchpad, a gente tem mais de um milhão de usuários no mundo todo, se pá, um milhão no Brasil, não lembro exatamente os números, mas é muita gente escrevendo, compartilhando, lendo, e isso é muito legal. Mas a gente precisa falar sobre como essa geração tá reproduzindo ideologias bem ruins, sem talvez se dar conta do que elas estão fazendo. A questão é, é legal todo esse poder de escrita e leitura se eles estão usando isso pra transmitir mensagens que talvez não sejam as melhores possíveis? Toda vez que eu leio uma sinopse de algum livro que grita pra mim, sou um romance abusivo, eu me pergunto por que aquele autor ou autor achou que aquilo era uma boa ideia. E isso faz com que eu pense no que essas pessoas estão consumindo em primeiro lugar. Porque, sabe, a gente é um reflexo direto daquilo que a gente consome. Tem aquele velho ditado que diz você é o que você come, isso vale pra muita coisa. A gente acaba regurgitando coisas que a gente consome em excesso. Porque afinal de contas, pensem comigo, se todos os livros que você lê dizem pra você que romances abusivos são uma coisa legal, que é positivo, que é normal, que todo mundo devia estar fazendo, você não vai achar que aquilo é uma boa ideia? É a mesma lógica que te faz gostar de grandes mocinhos da literatura, tipo, sei lá, Mr. Darcy. A questão é que você já viu tantos personagens daquele tipo que você meio que condicionou na sua cabeça que aquilo era uma coisa legal. E que você deveria estar buscando um tipo de relacionamento ou um tipo de parceiro igual àquele dos livros que você lê. O mesmo vale pra quando a gente fica lendo coisas ruins demais e mensagens ideológicas que não são das melhores. Você acaba internalizando que aquilo é bom. E você reproduz isso por consequência. Ou seja, o que eu tô querendo dizer aqui é É muito preocupante quando eu entro no notepad e vejo aqueles romances abusivos sendo escritos por meninas ou meninos novinhos? Sim. O problema está no notepad? Não. Sabe, não dá pra ignorar que tem alguma coisa errada. E tem alguma coisa errada sendo perpetuada há séculos. Até quando a gente vai ler e achar normal que um cara abuse de uma menina? Até quando a gente vai achar bacana uma mulher depender de um cara? Até quando a gente vai confundir ciúminho com violência? Até quando a gente vai mascarar abuso? Dizendo que é amor, sabe? O problema não tá no notepad, não. Tá na vida. Uh! Falando sobre super tenso hoje, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não se esqueçam de deixar as opiniões de vocês aí nos comentários pra gente continuar esse papo. Se você gostou, compartilha o vídeo, dá aquele like. Se inscreve no canal. Segunda que, feira que vem, 11 horas da manhã tem vídeo novo e a gente se vê por aí. Beijinhos, até mais.